Hoje estou aqui, vamos caminhar Em nome da Cleve, vamos festejar Acredita, vamos vencer Acredita, nós somos Cleve Pelo show no microfone, quando chegamos vocês gritam Estamos a fazer um ano, mas tá tipo temos dez É de meses zoadas, já sabem que são da Cleve Quem sabe como é que nós batemos, vou levar, vou levar Posição Cleve, como é que é? Curtes da trova, dá um culé Se tu não curtes, dá pra ter Mamamamama, papapapapa Cê fez conta nois, só volta se tiver mais pau que um gana Tu fazes fofoca, eu faço uma milha no fim de semana Calma Dex, deixa eu mostrar como dá-me a flex Duas morenas no quarto perguntam porque convivo a minha vida fast Nele Americano lego Wa, 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 sa, che Sol multi mundiais Quero te dar o andamento, andamento de coisa é fora Tiro da Mari, tiro da Mari Tiro da Mari, tiro da Mari, tiro da Mari Tiro da Mari, tiro da Mari, tiro da Mari Tiro da Mari, tiro da Mari Vamos caminhar juntos pro futuro Porque Angola tá nas nossas mãos Dá-me a tua mão, amo seu irmão E cantar comigo Somos uma família Dá-me a tua mão Vamos juntos caminhar Vamos festejar Isso aqui é clé Muitos juízes não tão a perceber Deus ajuda quem madruga Saiu de casa é pra vencer Benga, atrás de benga Prêmios tipo Temo Bemba Seja no Rap ou no Kuduro Nós trancamos até no Semba Sucesso é o conjunto das nossas pequenas vitórias Reiras criticam por cá nossa força notória Olha uma gala, olha uma gala Tá com o comichão Entramos na gala, saímos com o prêmio na mão Somos uma família Dá-me a tua mão Vamos juntos caminhar Vamos festejar A clé é o povo, o povo, o povo é a clé Vocês sabem como é que é Pânico em toda, improvisa E cabindo com o Nenê Luanda E até no B.E. Tá, tá Corações a palpitar Tá, tá Todos os shows a desarrombar Mamá E o people só grita Uh, se no final tiver Lá, lá, lá Somos uma família Dá-me a tua mão Vamos juntos caminhar Vamos festejar Uh, 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 uh